O Tricolor tá nas semis e cancela de vez a festa na lama. Foi desclassificado! Pois Chicó tava dizendo que ia frescar com a cara dos palmeirenses e que não tinha medo do corno do padeiro. Pois eu quero ver se ele tem coragem de enfrentar um palmeirense macho que nem eu. Onde já se viu dizer que minha mulher bota chifre na minha cabeça? Ai, meus ovinhos, que eu gosto tanto deles. Deixa seu Eurico pra lá e vamos simbora frescar com as pepas que tá todo mundo esperando a gente. Abel ali só no big big de hortelã e Dorival não gosta de chiclete. Você que se liga na fuleiragem! Vamos simbora antes que o padeiro chegue e acabe com a festa. Não sei o que deu no São Paulo que só queria saber de rear as canelas dos porquinhos. Foi mesmo, era uma tora rea danada. O palmeira precisava de gol e veio pra cima. Quem via achava que ia sair o comboio de gol. Gol sem querer, vale, João? Do mesmo jeito, Piqueires bota uma curva retada e faz um gol que nem ele queria. O goleirão tava mais enganado que coelho em toca de tatu. Depois disso, o tricolor acordou. Mas o Everton como bode? Ai, Jesus, deixa eu ver o que eu faço aqui. Toma, toma, vapo, vapo. E parece que Abel tava adivinhando, porque logo no início do segundo tempo, Caio Paulista empata e fica na vantagem. E foi por debaixo das canelas de o Everton. Ei, Laiá! E essa bizonhada de Rafinha, hein, Rafael? Quase entrega o arroz doce. E olha que o tricolor ainda teve esse gol anulado. Thanos foi ver no vídeo e disse que o caba foi empurrado. Agora vai encarar o homem e dizer que não foi? E como diz aquele velho deitado numa rede, fumando brejeiro e mascando cravo. Pedra bate em água mole, tanto furo até que é peia. E fizeram mais um pro desespero de todos os porcos. David é o cara e ainda tirou onda com a pé paiada. E o que era raro tá ficando igual a farinha em feira. É, enquanto um tá mais feliz que cachorro com dois rabos. O outro tá mais sofrido que joelho de sapateiro. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal. E assista esse outro com a fuleiragem do primeiro jogo. Com a vitória de 1x0 do São Paulo sobre o Parmeira. Ficou pau demais. Clique aí.